SmackDown é o patrocínio da seguradora Progresso, estamos nos aproximando da Copa do Mundo no Catar e essa noite teremos a nossa versão, Copa do Mundo SmackDown, último combate classificatório, uma cena de duas, opa, que que é isso? Nossa, o estado do Elenade, mas jogaram tudo em cima dele, o que aconteceu? A United que estava saindo indo para casa, meio assustado. É, do... Será que isso vem com uma coisa a ver com o Ray-Boward? Acendo, seriedade. A WWE, Giovanni Witt, Ludwig Kaiser, E o campeão intercontinental, o general do ringue, Gunther, o Império. O campeão, Emmanuel, a grandeza, é um campeão. Oh, Virgil! O grupo poderoso que dominou a Europa, está o alemão Ludwig Kaiser, italiano Giovanni Witt, carequinha. e o general do ringue, o austríaco Gunther. Trazendo o poder do pensamento positivo, Xavier Woods. Café Kingston, o New Day. Vai precisar de um reforço. Terceiro integrante nesse combate, já que Big E ainda está se recuperando. Aquela lesão no pescoço. Quem será o convidado do New Day essa noite? O que é isso? O terceiro integrante do New Day essa noite é o monstro entre monstros. Braun Strowman! Opa! É só uma briga lá atrás. O Strowman vai lentamente para cima do Gunther. Coitado do Mr. Engler. Como colocar a ordem na casa, Mr. Engler. Klein retirado do Ludwig Kaiser. Aqui o Xavier contra o Giovanni Vint. Também foi colocado para fora o italiano. E o Koffer quer mais, hein? O Koffer quer mais! Ele caiu nos braços dos dois, Koffer. Pogado contra a quina do ringue. O combate não começou. Mr. Engler aí está avisando todo mundo lá, pessoal. Não começou o combate. Entra agora o Gunther. O Strowman pelas costas. Que confusão! E Strowman puxando o briga. Opa! Que briga de cachorro grande. E agora é isso, Mr. Engler. Só o gongo. Agora está valendo. Não ia ficar separando nada. Só o gongo. Vamos lá! Gunther sai do ringue. Império montando a estratégia para encarar o monstro entre homens. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.